Na cidade de Palmeira dos Índios, dois museus continuam como os principais atrativos quando o assunto é cultura. A antiga Casa Branca com Janelas Azuis, do romancista Graciliano Ramos, foi transformada em museu há pouco mais de 40 anos. Ele viveu no local, nos anos em que se dedicou à política, outra das suas paixões. O local exibe objetos pessoais e raridades do autor, como manuscritos, roupas, documentos e sua máquina datilográfica, comprada em 1921, na qual escrevia suas histórias. As peças foram doadas pela viúva Heloisa Ramos e entre elas também estão fotos, capas de primeiras edições de seus livros, o manuscrito do romance Infância e uma versão original em braile do livro Angústia, por exemplo. Um dos cômodos foi adaptado para retratar o ambiente do romance Vidas Secas, publicado em 1938. A Casa Museu Graciliano Ramos abre todos os dias, de 8 da manhã às 5 da tarde, na rua José Pinto de Barros, no centro de Palmeira dos Índios. Também na cidade, a velha locomotiva francesa dá as boas-vindas aos visitantes do Museu Choucourous, inaugurado em 1971. Ele foi instalado na secular Igreja de Nossa Senhora do Rosário, erguida pelos escravos entre os anos de 1803 e 1805. A igreja foi construída em plena época da escravidão, já que os negros escravos não podiam frequentar o mesmo local que os brancos. No térreo fica o acervo sacro. A peça mais antiga é a imagem de Bom Jesus da Boa Morte, que veio da Europa e tem mais de 200 anos. Do acervo com mais de 2 mil peças, mais curiosidades, como fotos e outros pertences do menor homem do mundo, que media 94 centímetros e viveu até os 24 anos de idade. Um gibão que pertenceu a Luiz Gonzaga, vestes e objetos dos povos indígenas e negros africanos, além de troncos usados para castigar os escravos. O Museu Chucurus também funciona todos os dias da semana, das 8 da manhã às 5 da tarde e fica localizado na Praça do Rosário, centro de Palmeira dos Índios.